E tem também, né, esse abacaxizinho mais lindo, que é da Marinalva, né, o abacaxi de jardim, muito legal. Pessoal, obrigado aí pela participação de todo mundo conosco aqui no Bom Dia Goiás, essas participações todas. E amanhã a gente tem encontro marcado, mas claro, quer rever a sua fruta, o seu quintal, o seu pomar? Entra lá, Globoplay, assiste a gente, reveja, compartilhe tudo isso, porque a gente quer também ter vocês acompanhando nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e audiência. Amanhã a gente se vê, uma excelente quarta-feira pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom Dia Goiás, oferecimento vestibular agendado e eletrônico, inscriçõesunipan.edu.br, administração professor Alcides e Senai. Curso profissionalizante vem pro Senai.